A Trindade representa o fortalecimento da região do Araripe. Ora, devido a essa grande seca que assola a nossa região, temos aí fazendo a Quinta Exposição, trazendo os expositores, donos de equipamentos, de máquinas, de insumos para o polo gesseiro, que vêm para cá nos visitar, fazendo como se fosse um turismo de negócio, um turismo empresarial. Então, isso é de grande valia econômica para a região do Araripe. Essa junção entre Prefeitura, Sindogesso, Sebrae, diversas entidades, isso representa o fortalecimento da feira? Com certeza, isso é um grande fortalecimento para a feira. Isso é uma segurança que a sexta expo o gesse vai acontecer. Além do atrativo econômico, tem também o atrativo festivo, grandes atrações que serão, inclusive, parte da Prefeitura. Como é que está essa programação? Essa programação aí estamos fazendo dentro de grande cautela, procurando economizar o máximo possível, porque a gente, como prefeito, está começando agora essa administração, encontra várias dificuldades. E a gente tem que ter um respeito pelo dinheiro público. O dinheiro é dos nossos munícipes. Então, dentro de um patamar, digamos, de precauções para não jogar o dinheiro público no mato, à toa, com contratação de bandas, a gente está fazendo o máximo possível de economia na contratação dessas bandas. Nós já estamos no mês de maio, prefeito. Quais ações o senhor destacaria desses quatro meses e pouco de sua gestão? Bom, tem muitas as ações, principalmente as ações sociais. Nós destacaríamos também as ações do PET, nos quatro distritos e uma na cidade. Destacaríamos também as ações de saúde, com o plantão 24 horas e o funcionamento dos 11 PSF. E a falta, e nunca a falta de medicamentos. Sempre medicamentos para todo o munícipe. Também a diminuição na ambulância e terapia, que é aquele tratamento dentro das ambulâncias de uma cidade para outra. Com relação à relação da administração municipal com o funcionamento público, como é que está essa relação? Relacionamento muito bom, relacionamento respeitoso, onde a gente desceu dos palanques e onde a gente não tem adversários políticos, nem tem, digamos, opções políticas. Não existe mais 22, não existe mais 40, não existe sequer cor, nem amarelo, nem azul. A gente está aí com o padrão da prefeitura, com o brasão da prefeitura, como eslogos da nossa gestão. O governador Eduardo Campos, ele vai liberar uma parcela do FPM para os municípios pernambucanos, como uma espécie de socorro. O senhor pretende aplicar esse recurso em que? Já foi feito o projeto, já foi entregue. A primeira parcela provavelmente cairá na conta do Fundo de Desenvolvimento Municipal, dia 15 de maio. E a gente aplicará em pavimentação de calçamento de paralepípedo no bairro São Geraldo. Além disso, prefeito, a questão educacional, como é que está a educação hoje em Trindade? Educação em Trindade, a gente pegou a educação com ideia alto, muito bom, por sinal, mas as escolas, espaço físico totalmente fora do normal, indesejável. E a gente está conseguindo recursos para que a gente possa fazer uma manutenção nessas escolas, através de reparos, através de ampliação e de reestruturação. O que é que o cidadão trindadeiro pode esperar da sua gestão? O cidadão trindadeiro vai esperar da minha gestão o que eu prometi nas campanhas, em palanque. É dignidade, respeito. E a outra coisa é trabalho e trabalho.